e boa tarde pessoal só para lembrar vocês a receita aqui tá carne né carne de vaca e de porco e aqui é o quibe que eu fiz do kibushi né kibushi e aí são muitas receitas né e aqui acrescentei aqui no molho que eu fiz que esse molho total acrescentei o grão de bico pessoal feijão preto carne foi tudo para panela aqui com o grão de bico então fica aí pessoal para vocês verem que que as vezes as pessoas jogam os molhos fora né sendo que pode reaproveitar né então é assim pessoal é esses negócios que eu tenho assim não estou fazendo propaganda não viu é tempero, cholo, pimenta, queijo, pão, não estou fazendo propaganda não isso aí é porque a gente compra e tal para uso dentro de casa né para consumo dentro de casa então aqui pessoal, número 1 fiz o pé de frango, número 2 fiz a dobradinha, o bucho, número 3 misturei os dois juntos, pé bucho, número 4 pé buchar, coloquei chark junto, carne seca número 5 eu fiz um a carne junto, carne de porco e carne de vaca número 7 eu fiz o pirão, número 8 eu peguei o pirão e fiz uma torta número 7 aqui fiz uma torta, número 6 é o pirão e número 7 é uma torta número 8 é kibushi fiz o kibe fui pegando esses molhos que vai sobrando, vai sobrando, vai sobrando, nunca acaba acabou, acabou junto com o kibe né aí a caixa joguei na torta joguei no grão de bico número 9 o grão de bico e o número 10 aqui, salada né de do kibushi kibushi e dá pra fazer pastel dá pra fazer outras coisas pessoal então você vocês coloca aí 10 vocês fazer que nem um boteco né pessoal participa né pessoal é que traz lá e e vai fazer e vai ficar lá no boteco lá umas umas 3, 4, 5, 6 horas lá batendo papo ou jogando o baralho lá qualquer coisa é pra fazer esses pratos aí e é se a pessoa trabalhar de segunda a sexto segunda a sábado numa num mês ele trabalha vinte e quatro dias vinte e cinco, vinte e seis dias então a pessoa começa com um prato assim e vai refazendo, refazendo faz pro mês inteiro pessoal né faz pro mês inteiro depois tem caldo de piranha pra misturar tem outros caldo tem bobotó então mistura vários caldo ali e vai formando até dar vinte e seis vinte e seis tipo de comida diferente começando por uma vai misturando positivo pessoal é isso então eu finalizei um dez aqui né porque fiz outros aí né fiz aquela aquela essa torta aqui né que eu não coloquei farinha de trigo então ela ficou bem fininha né mas era pra ficar grossa né e fiz o eu terminei com grão de bico né pessoal e eu vou fazer a prova do crime aqui porque é o seguinte ó o grão de bico aqui tá aqui ó tá assim ó pessoal quer ver ó só vou relar ó ó ó ó ó ó ó ó lá entendeu pessoal muito bom viu tá derretendo o fechou ó ó